Por favor, senhores, eu peço silêncio, silêncio no plenário, para que possamos ouvir as palavras do depoente coronel Roberto Nascimento. Um minutinho, por favor, eu gostaria de tecer algumas palavras dessa palhaçada. Essa CPI foi aberta e vértica de eleições, ela vira campanha eleitoral. O senhor é um palhaço, o senhor está armando contra a cidade do Rio de Janeiro, é um palhaço. O senhor não tem direito à palavra, eu vou cortar o seu microfone. O senhor é um palhaço, o senhor está armando contra a nossa cidade, o senhor está armando contra a nós. Por favor, senhores, vamos às perguntas. Coronel Nascimento, o senhor está pronto? Podemos começar com as perguntas? Se me permite, deputado, eu gostaria de dizer algumas palavras antes de começar a responder as perguntas. Pois não, se eu tenho o tempo que julgar necessário. O meu nome é Roberto Nascimento. Eu sou tenente coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia. De modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar. Por favor. Quando meu filho tinha 10 anos... Quando meu filho tinha 10 anos, ele me perguntou por que meu trabalho era matar. O meu filho Rafael, que está agora no hospital, vítima de um tiro de pistola. E eu não sei responder a pergunta dele. Eu tenho 21 anos de polícia e eu não sei dizer por que eu matei e por quem eu matei. Mas o que eu posso afirmar com certeza, senhores deputados, é que o policial não puxa esse gatilho sozinho. Deputado Fraga, metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia. Por favor, senhores, eu peço silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor, vamos manter o silêncio. Por favor, por favor. Metade é pouco, deputado. Aqui tem uns seis ou sete de ficha limpa. Senhores, vamos manter o silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor. Deputado Fortunato, O senhor é chefe de uma das maiores organizações criminosas dessa cidade. Por favor, vamos manter o silêncio, por favor. O senhor age em parceria com o comandante, o ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Rio, o ex-secretário de Segurança, o senhor Guaracino Ovais, um dos piores bandidos que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida como policial. E eu posso afirmar aqui, deputado, que o governador do Estado do Rio de Janeiro está diretamente envolvido nos crimes investigados aqui por essa casa. Eu afirmo que o governador do Estado está envolvido nos crimes investigados pelo deputado Diogo Fraga. Deputado Fortunato, o senhor é mandante de mais de 20 assassinatos na zona oeste da cidade. Entre eles, o senhor mandante do assassinato do meu amigo, capitão da Polícia Militar, André Matias. Senhores, por favor, vamos manter o silêncio, por favor. Eu fui para a CPI do Fraga para detonar o sistema. Eu fui lá para falar a verdade, para dizer o que eu estava sentindo. Contei tudo o que eu sabia, reconheci meus erros e falei por mais de três horas. Eu dei porrada em muita gente. Eu tenho muito político corrupto na cadeia. Por causa do meu discurso, teve filha da puta que foi para a vala muito antes do que eu esperava. Foi a maior queima de arquivos da história do Rio de Janeiro. E mesmo assim, o sistema continuava de pé. Tira o ouro, põe na âncora essa merda aí. O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. E olha isso. Mais de quatro anos. Parabéns. Parabéns a todos. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Todos nós sabemos que o deputado Parací se elegeu com dinheiro do crime, com dinheiro da milícia. Se o senhor se o efetivar como presidente dessa comissão, estarão atestando que são como ele, verdadeiros bandidos, travestidos e representantes do povo, oriundos de uma política injusta. Calme-se, deputado. O senhor não tem perfil para ser parlamentar, seu deputado. Não tem perfil. Eu não admito que o senhor duvide da minha idoneidade e da idoneidade dos meus colegas. Não pode ser um representante do povo, meu deputado. Eu fui eleito democraticamente presidente desse conselho. Dando que as provas vão à contestação. Eu fui eleito. E o senhor vai ter que engolir suas palavras de matórias. O que não engolir é seu histórico de crime. Isso eu não vou engolir. Assumir as minhas funções aqui. Quer ter o senhor, quer não. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? É. E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília e que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente.